Ninguém quer beijar minha boca? Eu quero beijar na boca, porra! Já beijou algum cinegrafista na sua vida? Não, eu queria beijar você! Tô namorando agora! Se fodeu! Periguetes! Tá bom? Cola, só vem! E aí galera do Megazum, meu nome é Sabuca Gomes! Eu sou Dani Lima! Nós estamos aqui em Mocuri, no bloco do Periguetos S.A. Danilina! Periguetos, muita periguetagem! A gente tá aqui pra acompanhar tudo e mostrar pra você! Então se liga no que vem por aí! Roda a vinheta, porque agora é nóis! Um pouco aquecimento! Loco Periguetos! Venha, 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 venha! Vem curtindo o Curi, galera! Se o banco de trás vira ele! Se eu já repeti várias vezes esse som! Daqui pras quatro é outra! A janela vai tremer na rua toda! Estou aqui com ele na Tó! Periguetos S.A. Na verdade, esse é o terceiro ano nosso, né? A gente vem crescendo gradualmente! Vim de Itabatã pra fazer o carnaval aqui de Mocuri! Queria agradecer ao presidente de todos! Nossos patrocinadores aí! Estão fechando o carnaval de Mocuri! Trazendo sempre o que o galera pede! Tamo junto aí, galera! Vamos logo pra todo mundo aí! Vim de Itabatã, S.A. Pera aí! Antes de tudo! Você está misturando o que aqui nesse trem? Absolute Toddynho? Desse modelo! Esse Toddynho está batizado? Tá! Quem não aguenta bebe leite e já não combina com você, né? Não, aqui só vai quem aguenta! Caralho, maluco é brabo! Porra! Se o cara não aguenta ele nem cara, não! Vai, tá com gosto Toddynho! Leite! Deixa eu clicar aqui! Leite! Mas eu tô ligado que eu só tomar uns 10 desse aqui, eu vou entrar no mundo de Nárnia, né? No Baile das Maravilhas! Olha! Jesus! O que eu vejo vocês no YouTube, aí eu vejo ele, aí noelha é a mulher! Legal! Migo! Você vem de onde? BH! E o bloco Periguetos S.A.? É o melhor que tem de Mocuri! Se considera um cara perigueto? Mais ou menos! Cadê a mulherada? Mostra pra ela aí que ele não tá enxergando, não! Estão tudo em andando! Ela é diferente do YouTube? No YouTube você é muito mais ajeitada! Bora ficar bebo, então! Fechou! O que vocês quererem fazer no bloco dos Periguetos? Curte! Que isso, Gatinho? Meu Deus, hein? Que isso, Gatinho? Que isso! Que isso! Que isso, Gatinho? Que isso! Gatinho! É muito bom! Gatinho! Vamos entrevistar agora uma fadinha! Safadinha, olha aqui! Esse aquecimento tá valendo a pena! Acompanha a magia dela aqui, ó! Ai, meu Deus! Tô bolado com a novinha, você sabe como é? Que a novinha quer uma moto, eu só tenho um te colher! Tô bolado com a novinha, você sabe como é? Que a novinha quer um carro, eu só tenho um te colher! Tô comendo um te colher! Tô comendo um te colher! Você tá onde, Fadinha? Eu sou de Ares, pensando! Eu vim aqui pra me divertir, pra dançar! Hoje você vai pegar o príncipe ou a princesa? O que é lucro! Pra você não tem distinção, né? A diversidade nos faz diferente! É a primeira vez que eu participo de um bloco, mas tô gostando! Quero saber o seguinte, você encontrou ele? Encontrei! Três meses depois! Vocês viram meu marido, eu tô procurando ele! É Tarcísio! Eu acho que ele deu um miacho, sabia? Dá um close ali, ó! Esse aí, né? Pai, foi muito difícil pra ela encontrar você? O hashtag miacho foi paio! Haha, deu errado! Miacho, deu ruim! Você tava fazendo o quê? Tava no escritório! Tava no bar! Tinha o quê? Bebidas! Menos mal, menos mal! O homem bateu, a beca do chão! Ô, capetinha, ah! Olha! Olha só! São capetas mesmo, essas minhas do bloco! Olha a outra capetinha também! O que é que você escolheu periguete pra vir esse ano? Porque eu estava em nove sócios com o meu crush! Aham! Aí eu mexo o pé na bunda dele, eu incluí o periguete aqui! Largou o crush na outra cidade e veio pra cá! Eu não te quero mais! Eu não te quero mais! Acabei de entrevistar os capetinhos, agora estão entrevistando esses seres místicos! Criaturas místicas que você nunca imaginou que poderiam ter existido ou existem até hoje de verdade! Sabia que já teve unicórnio? Vamos entrevistar agora os unicórnios! Você ganhou agora, né? Não é costume de usar essas paradas, não! Não! Eu nunca entendi unicórnios! Mas, mas, eles existiram de fato! Você vai encantar muito hoje! Bom demais! Olha os pozinhos! Pozinhos dos Tinders! Não, o Tinder! Não, o Tinder! Tinder, minha mãe briga comigo! Pra quem não sabe quem é Tinder, é um aplicativo aí que a galera aí... É tipo um cardápio! Oi, amigo, como é que é seu nome? Carnaval dojo, carnaval bom demais! Eu não entendi o que ele falou! Carnaval dojo, carnaval bom demais! Eu não entendi o que ele falou! Carnaval dojo, carnaval bom demais! Nesse carnaval, vocês fizeram inferno em muita gente? Muito inferno! Ao mesmo tempo anjo, ao mesmo tempo capetinho! E tinha uns capeta bonitos também! Capeta! Como é que é seu nome, linda? A Denise! O que? A Denise! A Denise e a Assunção? Sim! Assunção mesmo? Sim! Rapaz, ela ativou o modo e deu certo! Certo! O que você fez? Fica loucão! Fez tudo? Valeu tudo mesmo? Tudo! Deus do Espírito Santo! São cinco anos curtindo carnaval em caravelas! Maravilhoso! E esse ano resolvemos ir pra Mucuri! E ó, é o carnaval lindo! Bota essa bomba pra estourar, CDB! Tropa da bregadeira! Oi! Toma! Oi! Toma! Oi! Toma! Pra cima! Cima! Ela pediu pra mim botar! E eu falei! Tu que sabe de repente ela molhou com carinha de safado! E eu falei assim ó! Fez! Só linguadinha, linguadinha, linguadinha Só linguadinha na novinha danadinha Só linguadinha, linguadinha, linguadinha Só linguadinha na novinha danadinha Estamos com ele, Ruk! Incrível Ruk! Tomando aguinha, incrível Ruk! Nós estamos aqui no Periguento, ok? O bloco, o melhor carnaval do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Brasil! É o Brasil todo! Ué, Ruk! Como é que tá aí Ruk? Só na água ou por quê? Nós estamos tomando água, tem que se detrar, caramba! Ó! Vem pra cá! O carnaval é aqui, sul da Bahia! E o Periguento, cara, quebrando tudo, essa porra! Sul que não é, Rime, eu tenho a força! Vem! Eita porra! Meu amigo é corno, como é que eu ajudo ele? Meu amigo corno aqui, ó! Qual foi a menina que fez isso com você, velho? Todas! Um homem sem chifra é um homem... Sem história! Tem vontade de ser chifrudo também? É, um pouquinho só, só um pouquinho assim Se só é chifrudo, quem pega alguma coisa? Quem pega a moeda, se não pegar não é nada! Tipo o Cuck Holt, que é o cara que curte ser corno! Se você quer ver a sua mulher traçando contra o outro cara, não tem problema nenhum! Já conseguiu pegar uma coisa no bloco? Só o vinte! Mentira não tem não, né? Que tira! Você está bem? Caramba, hein papai? Olha, pinga azul por quê? Você está querendo virar smug? Estou querendo! Dá um beijo na boca! Ninguém quer beijar a minha boca? Eu quero beijar na boca, porra! Você já beijou algum cinegrafista na sua vida? Não, eu queria beijar você! Estou namorando agora? Se fodeu! Ah, pois! Mas dá um selinho no nosso cinegrafista? Dou! Cinegrafista com você, o selinho! Êêêê! Deu certo! Êêêê! Aqui é assim, ó! Até o cinegrafista se dá bem! Na playlist só rola pipoco É a tropa metendo o louco No camarote ou na pipoca Elas botam pra descer A lourinha quer o quê? A lourinha quer descer A negona quer o quê? Pra cima! Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo A tropa passando com a boba gemendo Subindo, descendo Subindo, descendo Você veio da onde, bebê? Teóflor, tô na cidade das pernas preciosas! Você também é preciosa, bebê? Tô, eu sou de lá, né? Por que o pessoal tá faltando ver Curtir o carnaval aqui em Mucurim? Porque aqui tem uma coisa mágica Eu ainda não sei te falar, mas tem Magia é você entender Que tem você Existe você na matéria Mas existe muito mais Tem 12 anos que eu venho pra cá Então aqui tem uma mágica 12 anos? Que quantos aninhos por uma hora de perguntas? 23 12 anos você vem beijando na boca? 12 carnavais beijando na boca Seu pai sabia quando você era mais nova Sabia que você ia beijar na boca? Lógico que não, né? Agora ele tá sabendo, né? Óbvio que não! Falando desse negócio de casamento, por quê? Porque eu gostei da noiva É, sua fantasia É? Eu sei disso Vem cá, vem cá, vem cá Porque essa pessoa me ignora Como é que foi seu fechamento? Fala, não, pegou ninguém Pegou ninguém pelo jeito É Bahia, pai? Vai valer um selinho hoje? Deu errado Deu errado Tô ruim Eu estou aqui com o Niltinho Ele que é secretário de turismo Aqui de Curitiba, Bahia Mais uma vez Mucurita é o show Nossa área de evento linda Nosso público linda Nosso turista linda Nossos blocos lindos Parabéns Quem não veio perdeu Que venha em 2020 Comando da tropa Bom bom é no chão Vai no chão Vai no chão Marcau O comando da tropa abundava no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, assim ó, fé, fé. Temos gatos lindos e solteiros lá, no chão, muito obrigada pela sua audiência, valeu. Todas as nossas redes sociais, tem um mega-fície no Facebook, se inscreve no nosso canal. Um abraço, tamo junto, misturado, bolo, boxe, brinquedos, S.A. Valeu, no purinho, carnaval e no purinho. Tchau, brigado. Aí, ó.